Ó, você já foi no dentista? Tô aqui. Mas você já entrou no consultório? Não. E você tá bebendo coca antes de entrar no consultório? Ah, depois mete a mangueira na boca com água e lava. Negócio de tomar coca, ó o preguinho. Brincadeira. Servida? Você já contou a história? Já ouviu a história dele de como ele tomava coca? Não. Não? Eu acho que já tomou também, já tomou também. Duvido que não tomou. Não, já tomei coca. Preguinho? Não. Furado com prega assim, pá. A tampinha nunca furou. Queria mamadeira? Nunca furou a tampinha? Não. Nossa. Não sei não. Nossa, então será que só foi noito na região lá? Que nem mamadeira, né? Eu tomava que nem mamadeira. Mas deixa... Posso saber que fama é essa? Olha lá, tá tomando coca antes de entrar no dentista, doutora. Como é que faz o negócio desse? Deixa tomar. Olha, igual. Tu velho, deixa tomar. Eu não tô resistindo. Não, pode tomar à vontade. Até nisso ela passa a mão na sua cabeça. Não, a coquinha dele eu não abro mão. Não? Não. Não, querida. Hoje nós vamos pode tomar sossegado. Amanhã inteiro é sua. Olha aí, ó. Fique suspeito. Meu Deus do céu, hein? Ai, ai, ai.